Olá meus amigos, vamos mostrar pra vocês aí agora uns pintinhos índios gigantes, olha aí, eu tô aí com uma galinha aí, essa aí não é gigante não, esses pintinhos aí eu arrumei pro meu amigo, ele queria, ele queria uns índios gigantes, aí eu arrumei pra ele os ovos, e aí ele chocou com essa galinha aí que você vê, é uma galinha terra, sabe, ela não é uma galinha gigante, é uma galinha terra, ele chocou e ele ficou com a metade dos pintinhos e metade dos pintinhos ficou pra mim, então eu tenho aí 11 pintinhos índios gigantes, também tão muito bonitos, olha aí como que tão aí, tão muito bonitos esses índios aí, olha aí, uma beleza dos frangos, aí então minha criação lindo gigante aí, E aí